Vamos lá moçada, com o Entardecer na Querencia Entardecer na Querencia Com meus amigos me acho Aqui dentro do galpão Eu canto as coisas do pago Preparo meu chimarrão Ao pé no fogo, na chão Eu conto e escuto causos Ao pé no fogo, na chão Eu conto e escuto causos Como é bonito dever Quando a cordeona chora Um gaitaço de primeira A minha voz sai sonora Renovo toda a esperança Eu vou tocando lembranças E o tempo muda lá fora Renovo toda a esperança Eu vou tocando lembranças E o tempo muda lá fora Eu busco e levo alegria Fazendo o que eu gosto A noite já se aproxima O vento sopra no mato A passarada se ajeita Eu abraço a minha preta Olhando a lua no alto Eu abraço a lua no alto Como é bonito dever Quando a cordeona chora No gaitaço de primeira A minha voz sai sonora Renovo toda a esperança Eu vou tocando lembranças E o tempo muda lá fora E o tempo muda lá fora Renovo toda a esperança Eu vou tocando lembranças E o tempo muda lá fora Como é bonito dever Quando a cordeona chora Quando a cordeona chora O gaitaço de primeira A minha voz sai sonora Renovo toda a esperança Eu vou tocando lembranças E o tempo muda lá fora Renovo toda a esperança Eu vou tocando lembranças E o tempo muda lá fora